Minha gente, agora vamos de boa notícia. Vocês se lembram de Dona Jail, de lá de Piabeta e Nossa Senhora do Socorro. Mostramos a luta para conseguir leite que serve como complemento alimentar para o filho, Kaique Samuel, de 8 anos, que é autista. Fizemos o apelo aqui na terça-feira. No dia seguinte, a Prefeitura de Socorro mandou a equipe na casa da Dona Jail para resolver o problema. Kaique Samuel recebeu uma caixa de leite. Marcos Couto, na cena. A repercussão foi positiva e Kaique Samuel, o garoto de 8 anos, já foi atendido nesse primeiro momento. A alimentação, o leite, já chegou à residência dele. Aqui de número 302, rua F, bairro Piabeta, município de Nossa Senhora do Socorro. E falando no município, a Prefeitura já enviou a equipe médica e o suplimento alimentar para o filho da Dona Jail de Nobre. Agora o sorriso, a expressão é outra. Boa tarde. Boa tarde. Felicidade. É. A expressão agora é outra. Não tem como explicar. Porque se eu não tivesse tomado essa providência, atrás da verdadeira solução, que já teve a Talaia, que é a solução de todos os seres de pano, principalmente Mariana, que de quando ela entrou aqui, ai Mariana, quando ela entrou, não deixava de assistir a Mariana. Que ela é guerreira mesmo, que ela vai lutar e consegue. A senhora não assistiu a reportagem? Não assisti. Por quê? Porque eu estou sem televisão. O que é que tem na televisão? Quebrada. Eu baixei ela. Antes de chegar à televisão, a repercussão foi positiva. O que foi que a Prefeitura mandou para a residência da senhora? A equipe médica. A nutricionista, a doutora Lara. A doutora Lara. Isso. Ela esteve aqui? Esteve. Olhou ele todinho, de pesar a cabeça, avaliou ele, apertou a barriguinha, as costelinhas, o narizinho, a cabeça, olhou ele todinho. Qual foi a avaliação no primeiro momento que ela fez? O que ela disse? Como é que ele está? Que ele está, mas precisa sempre disso aí, para ele poder se alimentar. Além dessa avaliação médica, aqui a gente mostra que tem marcação de quê? De atendimento. Exames? Dia 8 do 4, no posto médico da PAB, para ser acompanhado e avaliado mais uma vez. E aqui existe a solicitação? Isso, a solicitação de tudo, como devo dar, a medicação dele, está aqui, né, e 12 latas de leite, ele disse que passa mais dois meses ali, porque ele só recebia duas latas por mês. Ele só tomou janeiro e fevereiro de 2023. Agora veio uma caixa? Agora veio uma caixa. E o riso? O riso é tanto, né, um tanto, mas falta a preocupação de novo. Por causa da vida financeira também. A informação que um advogado, inclusive, ligou para a senhora também. O doutor Lucas ligou, foi o primeiro a ligar, ontem à noite, se interessou para o caso dele, se emocionou um pouco, me perguntou quantos tempos estava o papel do benefício dele na mão da doutora, né, e aí ele disse que, ele pesquisou lá certinho, mas disse que não havia equipamento de processo no juiz, sobre o nome dele e sobre o meu nome. Ele vai acompanhar a senhora? Ele mandou, o cupidice, o número do processo dele, né, aí ela mandou aguardar, para mim, eu já veio para ele, para ele dar uma pesquisadinha para ver, porque ele disse que ali é simplicidade de tomar logo as atitudes. E esse processo, que processo é esse? Do benefício dele, do luar. Aqui a gente quer mostrar esse material, ou seja, o leite que estava faltando para o caíque. Esse aqui, esse aqui, aí duas latas, três latas, três latas, mas aqui tem uma caixa que está cheia, está aqui, ó, muito, pode deixar aí, ó aqui, a caixa, a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro. Sobre a reportagem, a senhora Jair disse que só ouviu os comentários, porque a televisão está assim, desligada da tomada, porque está quebrada. Ela não tem como distrair as crianças, principalmente dar um lazer para o caíque, porque a TV está quebrada. Além disso, ela não tem geladeira, está passando por dificuldades financeiras, esse sofá ela ganhou, fique até aqui, fique até aqui comigo. Esse sofá aqui, ó, está danificado essa parte, mas dá para sentar, esse outro aqui, caíque, senta ali, se distrai com o celular, e a senhora, precisando de ajuda ainda. Porque é difícil muito ter esse material. O caíque recebe o atendimento médico da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, recebe a visita da equipe médica, e agora, ele agora começa o processo de ganhar peso. Mas a família precisa ainda de mais alimentos, aquelas roupas que estavam ali, é para vender, para que seja colocado mantimento em casa. É, é pouquinho, né? Mas pelo menos um pão dá para botar na mesa. E agora, só agradecer ao povo Sérgio Pano. Tem vezes que a gente toma café de manhã, almoço ao meio-dia, tem vezes que nós comemos ao meio-dia, não tomamos café à noite, sabe, não sei, alguma besteirinha, para dormir, para outro dia desprovinciar. Para a gente finalizar essa matéria, qual a mensagem que a senhora deixaria para o povo que ligou para a senhora, para as pessoas que ligaram, para as pessoas que foram solidárias, outras que pretendem ajudar a senhora, qual a mensagem que a senhora deixa aqui na TV Atalaia, a TV do Sérgio Pano? É, muito agradecimento, né? A TV Atalaia, né? A todas as pessoas que me ligaram, atencionadamente, se comoveram com a história dele, de nós tudo bem. E tudo que eu tenho de agradecer, né? Porque eu creio que foi meu Deus que mandou. Eu sempre pedia para Deus enviar gente grande, para dar uma força para a gente que olhasse, a gente avisou, o cara estava sequer na rua, sentava, com o sol quente com ele, olhava para o sol, e de clamar no nome de Deus, para poder abrir as portas, alguma solução na nossa vida. E, Mariana, muito obrigada por tudo, por tudo, das primeiras adiante, dos que estão por vir, eu agradeço muito, quer dizer que você é maravilhosa, você é linda, eu estava assistindo, eu sei quando tem televisão, mas tem seis meses que eu estou assistindo TV e não posso assistir nada. Então vamos encerrar essa matéria da seguinte forma, a senhora naquele lado aqui, o Kaique brincando, e eu que não sou bem, só vou ficar aqui do lado do Kaique, para aprender a jogar um pouco aqui no game com ele, porque, você já sabe, quando o fato acontece, a notícia aparece, direto aqui, do bairro Piabeta, da Rua F, número 302, em Nossa Senhora do Socorro, repórter Marcos Couto, para a TV Atalaia, a TV dos Sérgio Panos. Cidade Alerta. O código é o 49 dela, que eu me lembro que teve aquela questão do celular, não é isso, meu diretor Fábio Teles? Então é o código 499 9188 7028 9 9188 7028 Se você puder ajudá-la com tantas outras coisas que ela precisa, televisão, alimentação, e tudo mais. Fiquei muito feliz que você já conseguiu algumas coisas agora, e que consiga muito mais. se eu tiver uma coisa tente, amNews,